Com toda certeza, mano Aê, licença pra enxegar, ele me senta na casa Joga a mão pro alto daquele jeitão Aê, primeiramente Papai de Batalha da Leste Batalha da Leste E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Bota aí, caralho Ela é de caralho Por isso, mano, eu te mato aqui nessa leste Você sabe que na minha frente Você canta, por isso, meu mano, você não é cabo da frente Você é o que lua Como você é rompente Na verdade, ele é uma lua Ele perde, já fica, chora, vingante Eu tô ligado, eu amo a tsunami Por isso, agora, eu te decaduto Ele é uma lua e eu sou um Meu mamado favorito Sabe por que eu te mato? Agora, não vamos nessa sessão O meu plano era roubar a lua Eu roubei, devolve Porque a lua é checlare azul do capão Então, eu venho assim Entendi que eu vou te amassar Vou te pôr no seu lugar Por isso, mano, eu não faço minha rima Então, vamos pensar Sabe por que? Eu vim de longe Tipo um monge Mando, minha rima rara Se você é a lua Eu sou o Armstrong E aqui, o meu pé é bem na sua cara Aê, aê, aê Cê tá ligado? O meu cruz é caro Mano, agora eu não tô de carro Você pisou lá na lua Pisei no lugar caro Que é meu barro Aê, ele falou até de lua Cê não entendeu O que eu explico pro amiguinho A lua é pálida E não, cada vez que eu ando Deixando pelo meu caminho Aê, ele falou de pisar na minha cara Sabe que não é brincadeira Cê vem de longe Você é monge Se esconde enquanto eu fico na bandeira Aê, ele falou que é a monge Sabe que ele é bem músculo Eu sou um monge Me coloca fogo na frente do governo Eu nunca vou mexer o músculo Aê, tá ligado? Por isso mesmo que é rapaz de monge Nós é o sniper, tá ligado? Que inimigo nós já tá acertando de longe É isso, palmas, palmas, palmas Respeito É isso mesmo, é nossa fama Batalha da Leste Tão 12 anos, certo? Dá pra votação Pra um só e com vontade Votem com muito barulho Pra um só Com inteligência, certo? Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imagens Nogueira Computado Computado Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens Que lua Pra um só e com vontade Vocês podem mais Eu sei que vocês podem É o Nogueira Lua É o que lua É o que lua É o que lua Logueira 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Já deixa a mão no alto Já deixa a mão no alto Ai é para o que lua Aí, vai puxa a gripe Putz Yeah, uh, uh É o que lua nada pro rap você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar e aquela noite é mais escura perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Viver no ovo Ovo, 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 ovo Viver no ovo, 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 ovo Quando eu tô da decorada aqui Eu já ouvi toda a trajetória Mas não dá nada porque se eu perder aqui Nunca vai anular as minhas vitórias Fala que você é o meu amistrão Sabe que eu falo de novo O homem nunca pisou lá na lua Se você falar isso tá enganando os povos Oh, você tá ligado Por isso mesmo você não é astronauta Eu vou mandando aqui pra esses caras Que a porta que eu deixo aqui na minha letra Que ele acha que é astronauta A rima pra ele tá em falta Eu que sou tipo astronauta Pois os deuses estão na minha luneta Você tá ligado na lira Por isso mesmo não chega e conspira Todo aquele menozinho de frente pro inimigo Chega e respira Mas só tem duas opções Como você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E só tem duas opções Como você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o outro 3, 2, 1 Por isso, mano, agora eu te mato Você tá ligado que eu tô no free Você quer falar da lua Do homem que pisou na lua Meu mano, eu te mato e eu sou MC Sabe por que você morre aqui? Eu sou da arena MC Porque você tá do terra O terra no terra Não tem mais caminhada Acho não de si Mas você vai descer Por isso você vai morrer Você tá ligado? Falou de luneta Tem a luneta Eu explico pra você Porque a luneta cede na estrela Sabe o que aconteceu? Eu vou passar do que o louco Tá escrito mais estranho Toma lá, reclama com Deus É desse jeito que eu te amo Por isso, mano, aqui cê não manja Na verdade, você vai me dar um tiro Só por uma sorte É essa ponta laranja Cê tá ligado? Eu faço minha rima, meu mano Eu rimo no microfone Sou tipo uma tuê E a M4 grita meu nome É isso mesmo Vamos pra votação aí Palmas, 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 palmas Tem que ter aí, ó Palmas de geral Tá ligado Olha, antes de mais nada Teve várias imabouas Esses dois rounds aí Vocês tão meio assim, ó Parecendo que tão no teatro Parecendo que tão na Premier League Assim, ó Saiu o gol? Pô, aqui é batalhadinho Vocês tão na Zona Leste, parceiro Vocês tão em Itaquera Pode, ó Gritar Fica à vontade, certo? Vamos começar gritando agora Aqui na votação, certo? Da forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Barulho para as imas de Que lua? Computado Diferentemente Barulho para as imas de Nogueira Pra decidir Pra um só e com vontade Não gostou, palminha É o que lua? É o Nogueira É o Nogueira É o Nogueira É o Nogueira Vamos para as imas de Quilu, ó Quilu aqui, ó Desse lado que tava aqui De boné branco Entendeu? Camisa preta Vou contar Ó, contei abaixo Eu ia começar Dessa caixa pra cá, mano Não retiando 9 e 4 é o seu número, certo? 9 e 4 é o número do Quilu aí 94 você está tirando, hein, mano? Dá pra você decidir se daqui no grito faz tempo, hein, mano? Mas vamos pro protocolo aí Mãos pra quem gostou das imagens de Nogueira Vou, né, eu puxo aqui, ó, camisa branca desse lado Vou começar desse lado aqui da caixa Termino nesse lado da caixa também, certo? 94 a 86 Vamos pro terceiro round Família, quando for assim, ajuda nós, mano Que aí a gente já parou a batalha, teve que dar um break A vibe, tá ligado? Já não ficou da hora Quando for assim, ó Todo mundo vem num coro só, já pra aprender, ó Terceiro 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 4222 E aí, família, vamos animar Vocês não estão na Premier League, vocês não estão no Teatro Bradesco Vocês estão na Batalha da Leste, certo? Já contou com o parceiro aí do lado, já falei É, sem mim, mas já não passei Tá mostrando, você veio pra mostrar a parada Você veio pra animar o bagulho, certo? Então já já me sumou foto aí Na maior humildade Só que você me vê primeiro Quem que é a batalha, Mônica, o quê? Sorte! Mônica, o quê? Sorte! E aí, DJ? Quem conversa? 4222, que bom começa Vou puxar, ó Vou puxar, ó Mata esse cara do metrote Mata esse cara do metrote Mata esse cara do metrote Isso é terceiro, meu parceiro Lembro que não seja um dos melhores Sou dos verdadeiros Mas da nada Tá ligado que eu já sou verdadeiro Na hora de fazer o cristal É que os moleque já é ligeiro Então tá zero a zero Mas desempenho é o que consta Por isso melo que esse correque é pela zonça Até porque meu mano Eu falo que ele tá ciente Se esse correque é da zonça Você vai morrer pelo tente Por isso você é favela Na minha frente, mano, você é amarela Se tá ligado que o pilua Ele é Nutella Na verdade você é da onça Eu sei que você é amigo dela Mas eu vou ter que te falar Você falou uma parada Que você é verdadeiro Pode dar Ele não é verdadeiro Por isso aqui nós viu Você é o verdadeiro Você é primeiro de abril Eu sou primeiro de abril Na moral Aquele som clássico lançado pelo marechal Você falou que eu sou amigo da onça Na verdade eu sou amigo do que paga Elas contam Tá ligado? Pode passar Por isso eu faço a rima, mano Eu vou te matar Falando um arexão Disculpa, você é um coitado Aqui eu fico descalço E desde a som sagrado É mesmo, mané? Você tá descalço Cuide-se no pé Mas não dá nada não Você sabe eu levo na lixa Vira homem e taquei esse put na lixa Não Eu saco meu put na lixa Eu mando um varial Por isso eu te mato aqui Você tá ligado, mano? Que você é um cuzão Eu mandei um varial E percebi a minha auto-variação Só auto-variação Eu não sou vacilão Mas você não é campeão Não é auto-avaliação Né não? Por isso mesmo que se é um cuzão Eu fui melhor matemática Não, não na redação Mas comigo é uma matemática Tá ligado? Que eu te mato E eu tô na prática Por isso eu sei que você é um otário Eu vou ter risada de você Potássio, 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 potássio Caraca Palmas, 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 palmas Desse lado aqui Palmas desse lado aqui Palmas desse lado Pode se manifestar, mano Não fica com medo Não fica canhado, meu parceiro Não fica canhado, certo? Foi da hora, hein, mano? Da hora, satisfação Vocês dois aí rimaram pra caralho É, vamos pra votação Barulho, barulho Pode gritar, tá ligado? Grita mesmo pra um só e com vontade Não gostou, palminha Atenção Barulho pra quem gostou das imãs de Que Lua? Computado, computado Diferentemente barulho para as imãs de Nogueira? Que Lua para a próxima fase Muito barulho para Nogueira também, sério? Arena MC Arena MC, vocês sabem Tchau, tchau